Vamos fazer uma homenagem a um poeta específico, especial, um cara que fez a cabeça de muita, muita, muita gente, e suas músicas são temporais, elas continuam e vão continuar, porque tudo que ele dizia faz parte desse tempo de hoje. É muito bonito. Eu gostaria de cantar dentro do gênero do cara. Tem compositores e artistas que suas músicas são eternas, inclusive os dizeres. O que diz, suas palavras. Vamos nessa. Todo mundo conhece. Quando eu uso os dias, quando eu acordo, Eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, Todos os dias antes de dormir, Me lembro e esqueço como foi o dia, Sempre em frente. Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amarro Eu tão sério e selvagem, Tão sério e selvagem, 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 Veja o sol dessa manhã tão sensação, A tempestade que chega da mão dos teus olhos Nós todos, Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Obrigado.